Então, começando, eu vou responder a pergunta do Greg. Ele pergunta o seguinte, por que a ADA tem um projeto espetacular, mas o preço é muito mais baixo do que outras, como One Inch, Solana, Polkadot? Enfim, essa pergunta é uma pergunta muito básica que eu preciso que vocês lhes por todas. O preço da criptomoeda, o preço ali da moeda que aparece para vocês, não significa nada, nada. Eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas. Eu vou dar um exemplo aqui. Qual moeda vale mais? A moeda X vale 10 dólares e só tem uma moeda X no mercado. A moeda Y vale 10 dólares, só que tem duas moedas Y no mercado. Aí você pode pensar, nossa, elas valem a mesma coisa, as duas valem 10 dólares, só que não, a moeda Y vale o dobro da moeda X, porque existem duas moedas Y em circulação no mercado. Então, capitalização de mercado, o valor de mercado da moeda Y é 20 e não 10. Por isso, preço não significa nada. Porque, apesar do Cardano, agora eu vou entrar aqui para vocês verem onde vocês acham essas informações. Está aqui, eu estou aqui no CoinMarketCap, e você vê aqui, sim, o Cardano, uma ADA vale só 1,29, mas olha a capitalização de mercado do Cardano, olha o MarketCap, é de 41 bilhões de dólares. Então, você comparou, por exemplo, com o Polkadot. O Polkadot vale 15 dólares, uma DOT. Só que a capitalização de mercado dela é 14 bilhões. Então, é quase três vezes menor do que a Cardano. Então, para você comparar efetivamente, se a Polkadot valer por volta de 40 dólares, e a Cardano se manter em 1,30, aí sim, esse valor de mercado vai tender a se igualar. Porque você vai ter uma Polkadot por volta de 40 dólares e um valor de mercado da Polkadot em torno de 40 bilhões de dólares. Então, aí sim, as duas vão estar iguais. Por isso que muitas pessoas não entendem. Elas ficam comprando essas shitcoins aí que valem 0,001 centavo, compram 1 trilhão dessas moedas e pensam Ah, se essa moeda um dia valer 1 dólar, eu estou trilhardário. Só que desculpa te falar isso, mas essa sua shitcoin, ela nunca vai valer 1 dólar. Nunca. É impossível. Eu garanto para você. É impossível. Sabe por quê? O número de moedas que essa sua shitcoin tem, às vezes, é de 1 quadrilhão. Então, para a sua shitcoin valer 1 dólar, precisa ter um valor de dinheiro investido nela de 1 quadrilhão. Ou seja, precisa ter um valor maior do que existe no mundo de dinheiro investido nela. Então, eu garanto para você. É impossível essa sua shitcoin aí valer 1 dólar. Por isso, sempre veja isso. O valor de mercado é o que interessa e não o preço da moeda. E outra coisa que vocês precisam prestar atenção é quantas criptomoedas existem em circulação. Por exemplo, cardano, a gente sabe que vão existir 45 bilhões de hadas. Porém, atualmente, existem 32 bilhões de hadas em circulação. Então, você pensa, se cada hada valer 10 dólares, quanto tem que estar de valor investido? Aí você pega 10 vezes 32 bilhões. Então, você tem que ter 320 bilhões para a hada chegar a 10 dólares. É um valor plausível? Sim, é um valor plausível você ter 320 bilhões investido em cardano. Com certeza. Nós, hoje, em Ethereum, por exemplo, já temos 246 bilhões investidos. Então, para a hada valer 10 dólares, nós vamos ter que ter 320. É um valor aí que pode ser, óbvio, com a continuação desse ciclo de alta, se tornar realidade. Não é um valor irreal, como as pessoas ficam imaginando suas shitcoins aí de chegar a 1 dólar, sendo que tem 1 quinquilhão, 1 quinquilhão, sei lá, não sei nem falar a quantidade de moedas que tem. E a cada dia surgem mais novas e novas e novas e novas e novas moedas. Então, sua moeda só tende a se desvalorizar. Cuidado que você está comprando. Prestem muita atenção nisso. O preço é o menos importante. O que importa é o valor de mercado e a quantidade que tem em circulação e a quantidade possível no futuro. Por exemplo, Bitcoin tem 18 milhões, só que a gente sabe que é travado em 21 milhões. Então, vão ser minerados aí mais, em torno de 3 milhões só de bitcoins. E depois acabou. Então, sempre prestem atenção, por favor, nesses detalhes. É muito importante que vocês tenham isso em mente. Agora...